Pelo menos desta vez houve corrida, mas o GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, só vai deixar saudades pela incrível festa que o Mar Laranja proporcionou em Zandvoort. Em circuito elogiado pelos pilotos, mas ruim para ultrapassagens, a corrida foi fraca e sonolenta, mas boa, muito boa para Max Verstappen. O piloto da casa confirmou o favoritismo e arrancou para a sétima vitória no ano e a 17ª da carreira. Com o resultado, o piloto da Red Bull voltou à liderança do campeonato. Lewis Hamilton tentou de tudo. Ao lado da Mercedes, o época campeão mundial trabalhou com a estratégia para tentar quebrar a força da Red Bull e sair de Zandvoort com uma vitória improvável na casa do rival. Ao fim de 72 voltas, o britânico teve de se contentar com o segundo lugar, seguido pelo companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Agora, na tabela do campeonato, Verstappen tem 224,5 pontos contra 221,5 de Hamilton, graças ao ponto extra pela volta mais rápida do piloto, feita no último giro da corrida. Pierre Gasly concluiu um notável fim de semana com uma sólida e estável corrida para segurar a posição de largada e terminar em quarto. Charles Leclerc foi o quinto com a Ferrari, enquanto Fernando Alonso, na raça, passou Carlos Sainz para terminar em sexto. Sérgio Pérez, depois de ter largado no pitlane, foi o oitavo, após passar Esteban Ocon no fim. Lando Norris fechou o top 10. Mas como aconteceu tudo isso? Haha! Acompanha com a gente agora. A largada foi da melhor forma para o dono da casa. Verstappen aproveitou o lado limpo e mais aderente da pista, tracionou bem e não tomou conhecimento das Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas para a festa da multidão holandesa nas arquibancadas em Zambor. Dentre os dez primeiros, Fernando Alonso ganhou duas posições e subiu para sétimo depois de deixar Esteban Ocon e Antonio Giovinazzi por fora na curva 3, no melhor estilo indie. Verstappen seguiu ditando o ritmo no começo da corrida e começou a abrir vantagem confortável. Na décima volta, o piloto alcançou uma marca redonda na Fórmula 1, mil voltas liberadas em corridas no Mundial. Hamilton continuava em segundo, enquanto Bottas já tinha quase seis segundos de vantagem perante seu companheiro de equipe. Em que pese as ações na rabeira da corrida, a prova como um todo era bem morna e sem grandes disputas por posições. A Mercedes chamou Hamilton para fazer seu primeiro pitstop na volta 21, indicando uma estratégia de duas paradas. A Red Bull fez o mesmo com Verstappen na volta seguinte e, para evitar qualquer nó tático com um undercut, marcou Hamilton ao fazer pitstop do holandês. Os dois trocaram pneus macios pelos médios, mas a Mercedes fez o trabalho um segundo mais lenta que o rival. Bottas assumiu a liderança e tinha pela frente de cumprir a seguinte estratégia, esticar ao máximo o stint na pista e segurar Verstappen para fazer com que Hamilton se aproximasse de Max na luta pela vitória. Hamilton tinha melhor ritmo com pneus médios e conseguiu reduzir a diferença para um segundo ponto dois. A aposta da Mercedes estava toda em cima de Bottas, que fazia o papel definido pela equipe, segurar ao máximo o holandês. Na volta 30, Max chegou de vez na Mercedes 77 do finlandês e, no giro seguinte, Verstappen levantou as arquibancadas ao superar Bottas sem nenhuma dificuldade e assumir a liderança. Hamilton veio logo atrás, também passou o companheiro de equipe e seguiu bem perto do adversário. Valtteri, sem conseguir ajudar tanto na estratégia, parou para trocar pneus na volta 32. Mais atrás, George Russell era o décimo segundo, estava na luta por pontos, mas teve de cumprir uma punição de cinco segundos por ter excedido o limite de velocidade nos boxes. Antonio Giovinazzi, que havia caído para décimo sexto depois do primeiro pitstop, levou enorme azar por conta de um furo no pneu e precisou fazer nova parada. A Alfa Romeo espetou pneus duros no carro do italiano. E Sebastian Vettel, mal em todo fim de semana, rodou uma curva 3, por pouco não foi acertado por Bottas e caiu ainda mais para a décimo sétimo. A Mercedes fez outra tentativa de jogar com a estratégia e chamou Hamilton para um novo pitstop na volta 40. Com dois segundos e meio de pitstop, a equipe fez bom trabalho, mas o heptacampeão voltou à pista com pneus médios. A Red Bull manteve a tática de marcar Hamilton para evitar o undercut e chamou Verstappen na volta seguinte. Mas os taurinos não tinham mais pneus médios novos, por isso optaram pelos compostos duros. Em meio a tantas estratégias ao longo da corrida, Sergio Pérez começou a ganhar posições. O mexicano, que largou dos boxes, foi se aproximando da zona dos pontos e assumiu a décima posição depois de passar Ricardo por fora na curva Tarzan. Nas voltas finais, Hamilton seguiu com o ponto extra, garantido por ter feito a volta mais rápida da corrida. Mas o heptacampeão reclamou do desgaste dos pneus. Conseguiu continuar na pista, ainda assim, sem a necessidade de outro pitstop. Pérez voltou a ser protagonista de uma ultrapassagem ao superar Norris novamente por fora na curva Tarzan. Mas o mexicano foi fechado pelo piloto da McLaren, que não conseguiu evitar o toque. Ainda no fim da corrida, a Mercedes chamou Bottas para a troca de pneus e colocou o composto macio no carro do piloto. Em teoria, o finlandês partiria para fazer a volta mais rápida, mas a equipe pediu para que tirasse o pé para não prejudicar Hamilton. Mesmo assim, Valtteri tirou o ponto extra de Lewis. O heptacampeão então foi aos boxes para colocar pneus macios e tentar a volta mais rápida no último giro da corrida. E Hamilton conseguiu de volta o ponto extra justamente na volta final. Ao fim de 72 voltas, Max Verstappen consolidou um trabalho quase perfeito no fim de semana e faturou uma vitória consagradora diante da enorme massa holandesa. O piloto da casa agora tem três pontos de vantagem no Mundial. A Fórmula 1 volta a acelerar já no próximo fim de semana, com a 14ª etapa da temporada de 2021 do campeonato. Monza será o palco de uma programação diferente para o GP da Itália por conta da primeira corrida de classificação da Fórmula 1 a ser realizada no templo do automobilismo mundial, no sábado. O Grande Prêmio acompanha tudo sempre ao vivo, em tempo real. Acompanhe toda a abertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like neste vídeo. E deixe seu comentário. Você gostou do GP da Holanda de Fórmula 1? Até mais!